Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Poco F5 GT Será que ele vai sair? Quando ele vai sair? Se sair, qual versão deve ser ele? Lá da China que vai trazer pra gente aqui na versão global Então nesse vídeo eu vou informar tudo que eu sei, tudo que me passaram Sobre o lançamento e essas informações do Poco F5 Então fica comigo ligado do começo ao final do vídeo galera Se inscreve aí que tem muita gente que tá vendo meu vídeo e não tá se inscrevendo E já dá aquele like pra dar uma força pra mais gente ver esse vídeo pro YouTube recomendar, tá bom? Então pessoal, pra começar, vocês sabem que o Poco F5 GT Lá na China, tá? Vou tirar a capinha dele aqui Ele tinha um nomezinho diferente, como vocês sabem é o K50 Gaming Depois eu vou mostrar pra ele e pra vocês, tá? Ele era quase o mesmo desenho, só que ele não tinha essa corzinha amarela que é exclusiva da Poco, né? Ele tinha uma cor exclusiva azul Que era da Redmi E ele chamava Redmi K60 Game, tá? Era um celularzinho com a mesma configuração Porém, algumas pessoas usaram ele e falaram que ele esquenta menos que esse Então, a gente não tem tanta certeza nos comparativos que eu vi Não dá pra ter uma noção, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui no PC sobre eles Mas antes de mostrar Eu queria só falar o que os inscritos sempre me falam E antes, né? Que eu sei que o pessoal sempre vai comentar aí embaixo Eles me falaram, não consegui achar informação pra dizer pra vocês Que o presidente da Xiaomi disse que esse ano, né? Ou os anos que lançar a versão Pro No caso, lançou o F5 Pro Então não vai ter a versão GT E quando tiver a versão GT Não vai ter a versão Pro Eu tentei procurar aqui E vesculhar no Google pra tentar achar E não consegui achar a informação oficial pra trazer pra vocês Somente pessoas falando Igual os inscritos me falam Então eu não tenho como comprovar E falar pra vocês Bater o martelo e falar que é verdade, tá? Então vamos aguardar Pra ver se vai lançar Se vai ter algum pronunciamento que a gente consegue achar Ou alguém quiser colocar aí embaixo E a gente pode estar passando pros inscritos no próximo vídeo, tá bom? Então vamos agora aqui Pro nosso computador Lembrando, galera, que é tudo rumor, tá? Tudo isso aqui é rumor A gente não tem nada ainda Em definitivo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui a tela do PC A gente está com quatro modelinhos de aparelho aqui na tela Como vocês podem ver Vindo aqui da direita pra esquerda, tá? Da direita pra esquerda aqui Vocês estão vendo que o K50 Gaming Nada mais é que o nosso Poco F4 GT Logicamente ele é da Redmi O nosso é da Poco Então esse aparelhinho é o nosso A gente tem o Redmi K60e Foi lançado agora em 2023 O K60 normal e o K60 Pro O K60e, ele é um aparelhinho No processador da MediaTek Então ele é um aparelho Que tem MediaTek Ainda não tivemos lançamento da Poco Falando que é da MediaTek Tá bom? Os dois modelos de K Da esquerda É a versão Pro e a versão normal Reparem que os três, galera Tem aqui uma resolução da tela maior Olha só Ou seja, uma resolução da tela 2K E tanto a versão normal quanto a Pro Também é a mesma espessura Vocês estão vendo? E a gente já sabe que o K60 virou o Poco F5 Pro O que a gente achava que ia ser? A gente achava que ia ser Essa versão aqui é o Poco F5 E essa aqui é o Poco F5 Pro Tá? Então não veio Então eles não usaram ainda o K60 Pro Vamos agora fechar essa abinha aqui Pra gente ver um pouquinho deles Vou fechar aqui, tá galera? O K60e Que ele é do MediaTek E não vai entrar um pouco nesse assunto aqui Vai me atrapalhar o visual Então a gente tá com os três, tá? O nosso Poco F4 GT O F5 Pro E o K60 Pro Então os três na tela aqui Vocês podem ver que o nosso K50 Gaming Ele é mais pesado Justamente, né? Eles tem o Trigger Tem umas coisinhas a mais Que faz ele ficar pesado Resfriamento e tudo mais Isso tudo interfere no peso final do aparelho Tá bom? E abaixo aqui a gente pode ver um pouquinho do hardware Tá? O hardware dos dois Dos três aparelhos no caso Aparentemente o K60 parece ser melhor 9.1 A gente vai descendo aqui Vai explicando um pouquinho pra vocês verem Também no desempenho Vocês podem ver que tá diferente Tá? A tela Os dois são telas melhores Não tem como comparar E a câmera também dos dois Dos dois, né? Teve aí uma melhoria significativa De uma versão do K50 pro K60 Ainda mais no game Que não foi o foco em câmeras Tá bom? A parte de conexão aqui deles São muito parecida Vai destacar só que a velocidade do download E também do upload Que o 8G2 tem, né? Diferente E o ponto que pega, galera Que a gente achou que seria, né? Que no caso o meu palpite Se vier o K60 pro para o global Na minha opinião Eu acho que vai ser o F5 GT Tá? Se vier esse ano Se vier o ano que vem Eu acho que vai vir com o 8G3 já Tá? Mas se vier esse ano Ele vai seguir o K60 Pro Já que não lançou o K60 Game, né? Então Só sobrou ele pra gente Deduzir aí Que vai ser O nosso Poco F5 GT Logicamente eles vão mudar Alguma coisinha Usar o mesmo design aqui, né? Mas mudar alguma coisinha Colocar os botões Os triggers e tudo mais Os LED RGB também Então a gente tá aqui Com o comparativo deles, né? E o chipset que diferencia dele É o 8G2 O do Poco F5 Pro Você já sabe que é o 8 Plus Gen 1 Manteve o mesmo E o nosso é o 8G1 Tá? Então são três evoluções De processadores Que vão ter Tanto que a Adreno dele aqui Vocês vê que é o 740 E dos dois Do 8G1, né? E tanto a versão Plus E o Adreno 730 Vocês sabem que o desempenho Do 8G2, galera É muito superior Apesar do clock aqui Ser pouca coisa Em comparação O clock principal, né? O seu núcleo principal Dedicado ali O clock máximo dele É 3.2 Só que o 8G2 Vem com muita vantagem Uma delas É o Ray Tracing Que ainda não liberou Nos jogos pra gente A parte de tela Os três são iguaizinhos Mas vocês sabem Que o K60 Pro E o K60 Já tem aí Uma tela 2K E também uma densidade de pixel Muito maior Tá bom? E na parte da câmera Que eu falei pra vocês Ela vai ser aí Eu deduzo Vou mostrar pra vocês Outro comparativo Depois lá Que a câmera aqui Do K50 Game No caso 64 megapixel Vai ter uma mudança Na hora que vir Pra versão Do jogo No caso F5GT Eu vou mostrar pra vocês Aqui um outro comparativo Que eu tenho aqui É esse aqui Galera Isso aqui Tudo é um rumor Tá? Aqui tá falando Já que é o pouco F5GT Tá? Então O que que tá falando Dele aqui Que vai vir com o Android 13 Logicamente Se viciando Já vai vir E a MIUI 14 O processador Snapdragon 8 Gen 2 Cara Ele vai vender Muito Se for disso Galera Vai vender muito Porque ele não tem Aquele problema De aquecimento Que tem O nosso O nosso Poco F4GT Então vai ser Muito top Uma bateria De 5.000 mAh Porque ele tá Seguindo ali Os padrões Do outro Ele tá seguindo Aqui os padrões Do nosso K60 Pro Tá vendo? Que é 5 mAh Eu acho Essa bateria Se vier Não dá conta Tá galera? Poderia ser mais A galera Vai reclamar Da bateria Tá bom? Tinha que ser 5.500 mAh No mínimo E na parte De baixo Dele aqui Ele vai seguir Mais ou menos O que tem lá No nosso Redmi K60 Pro Tá? Você pode ver Que a tela deles Aqui Eles tão achando Pela esse negócio Que tá seguindo O do game Olha só Tá? Mesma coisa E a taxa de atualização Dele de 144 Hz Com esse 1300 nits De brilho De contraste De brilho Essa parte aqui Então é assim galera 144 Hz Eu acho Que eles não vão Colocar Tá? Porque Vai encarecer De mais o produto Tá? Vocês podem falar Que isso aqui Não dá Mas dá a diferença E por causa Da bateria também Então Eu acho Que eles não Vão manter 144 Hz E vão deixar No 120 Hz Pra tentar Fazer O custo-benefício A tela Eu acredito Que sim Tá? Que eles mantenham A densidade de pixel Full HD Plus Pra gente Conseguir Também manter O custo-benefício Tá? Mas eu não acredito Que seja 144 Hz Bom seria Mas eu acho Que a concorrência Dele tá Muito acirrada Processador A gente já sabe E tá falando aqui Que a versão Dele vai ser 16 GB Eu acho Seria ótimo Se viesse Uma versão 16 GB Que não abandonasse A de 8 E também Não abandonasse 128 Por causa Do custo A galera Que quer pagar Mais barato E o foco Desse aparelho É o custo-benefício E se vier 512 Também vai ser Excelente A parte Da câmera Galera É que é muito Interessante Que tem aqui Eles colocaram Que o Primeiro No carro A câmera Principal Dele Vai 68 Megapixels Eu também Acredito Nisso Porque Como vocês Podem ver Aqui A câmera Do Pro É 54 Megapixels Mas tem vantagem Da versão Normal Que eu não fiz O comparativo Dos dois aparelhos Mas ainda tem E do K60 Já é Boa A câmera Dele Só que Do nosso Poco F4 GT Você está Vendo Que é 64 Megapixels Mas não É Um 64 Megapixels Igual Aqui Do K60 O K60 É bem Melhor Então você pode ver A abertura Dele São totalmente Diferentes E Eu acho Sim que eles vão Usar Não um sensor De 108 Megapixels Top demais Tanto que a abertura Está 1.7 Mas eu acredito Que eles vão Melhorar um pouco Da câmera Não vai ser Aquele salto Gigantesco Tanto que O Black Shark 5 Pro Já tem Essa câmera De 108 Megapixels Então vai seguir Mais ou menos Aquele esquema Acredito que eles vão Manter essa câmera Inútil Macro Aqui Que não vale Nada Flash LED Dois tom Panorama HDR Isso tudo vai manter Acredito também Que as câmeras Vão ficar com a mesma Gravações 4K 1080 60fps Acredito também Que vai ter E a câmera Principal Vamos voltar aqui A câmera De selfie Dele Que está 20 megapixels Na nossa Do K50 Game Eles vão Colocar 32 Eu também Acredito que eles Devem dar Uma melhoradinha Porque foi Muita reclamação Da câmera E também Da bateria Uma pena Eles ter colocado Só isso Agora a parte Da bateria Que colocaram Só 80 Eu acho Que aqui Que o bicho Pega Porque uma das coisas Que mais foi elogiado Estou falando agora Ao contrário Do Poco F4 GT Justamente É o carregamento Rápido Então Eles Segurar esse carregamento Para 80 Seria bom Olha só galera Seria bom Para a vida útil E saúde Da nossa bateria Só que Seria ruim Para vender Vamos pôr assim As pessoas Quando for comprar Vai falar Nossa Então não é mais Carregamento 120 Era tão bom Perdeu E vai começar A reclamar Eles não vão ver A longo prazo Vão ver A curto prazo Então isso pode Trazer um problema Na hora que eles For Fazer para vender Eu espero Que Seria 80 Seria bom Na minha opinião Mas Que eles mantenham Os 120 Justamente Para Mostrar Para vender Para encher Os olhos Das pessoas Ou até aumentar Os 120 Que também Eu acho Que não Não valeria a pena Esse carregador Tendo um outro Carregador Na caixa Também A taxa de áudio Deles Daqui Também Vai seguir O padrão Do 8 Gen 2 Sensor Mesma coisa Aqui o nome Poco F5 GT Normal O preço Aqui eles Estão deduzindo Que vai ser 700 dólares Se eu não me engano Eu paguei 599 No meu Eu acho Que é isso Então vai subir Um pouquinho Do dinheiro Então vamos ver Quanto ficaria O Poco Com o F5 Vamos ver Aqui A cotação Em 700 dólares Hoje Quanto seria Vamos colocar aqui 700 Ou seja 3.500 reais Convertido Diretamente Então eu acho Que esse valor Aqui não vai ser Vendido Eu acho Que não vai chegar A esse preço Não vai chegar Porque A concorrência dele Vai ser muito Arriscada Ali Se ele chegar Nesse preço Ele vai Ficar muito perto Do ROG Phone 7 Que a galera Vai preferir Até mesmo Red Magic É 8 Pro O pessoal Vai tudo migrar Para esses aparelhos E não comprar Já que esse é O custo-benefício Então eu acredito Que ele deve vir Perto do valor Que a gente comprou Que é 600 dólares Vamos ver quanto Vai dar aqui 2.000 é Acredito que vai ficar Nesse valor aqui De 2.800 2.900 3.000 né Dólares ali 3.000 reais E a gente vai Ficar mais ou menos Nesse preço De 600 dólares Para a gente poder Querer comprar O nosso Poco F5 GT Bom galera O vídeo que eu queria Trazer para vocês É o Desse né Do Poco F5 GT É hoje É esse Eu queria muito Que vocês comentassem Embaixo E falassem Para mim O que vocês acham Que vai vir Como que vai vir O Poco F5 GT E se vai vir Esse ano Ou o ano que vem Até porque Se viesse o ano que vem Não teria Lógico De chamar de Poco F5 GT E sim Poco F6 GT Porque vai começar A vir um F6 né Mas a gente O que eu sinto Só tem rumor De como seria ele Eu acredito muito né Coloquei minhas ideias Para vocês O que eu acho Que seria Quanto que vai custar Mais ou menos Para a gente E com quem Vai ser as concorrências Dele Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Pessoal Tamo junto Comenta aí embaixo Não deixe comentar Um abraço E valeu